E os deputados que fazem parte da bancada evangélica aqui da ALBA solicitaram através de um projeto de indicação ao governador Rui Costa a isenção de ICMS nas contas de energia elétrica dos templos religiosos daqui do estado. A nossa equipe de reportagem foi conversar com os parlamentares e saber mais detalhes. Reunidos no plenarinho da ALBA, os deputados da bancada evangélica da casa debateram a necessidade da isenção do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre as contas de energia elétrica de templos religiosos no estado. Os parlamentares convidaram representantes da Secretaria Estadual da Fazenda para participar do encontro e realizaram o pedido de isenção. O que a gente quer é exatamente o que já está na lei, é que essa tributação do ICMS que é inserido dentro das contas de luz e também as contas de água, a gente tem essa isenção e com essa isenção as igrejas teriam um capital melhor, ou seja, reduziriam os seus valores dessas contas e poderia continuar investindo em ampliações de templos, em ação social que as igrejas fazem. A ideia é que a gente consiga colocar todas as religiões. A gente faz coro para que outros deputados que representem essas outras instituições religiosas também possam estar fazendo coro com a gente para que a gente possa, num número maior de deputados, a gente conseguir esse êxito. Segundo o deputado Jurailton Santos, a proposta de isenção está baseada no trabalho social que é desenvolvido por todas as religiões. E esta reunião foi justamente para pontuar como os templos religiosos têm feito um trabalho muito positivo aqui no estado da Bahia, com ações sociais, com trabalho nos presídios, com trabalho nas comunidades, levando ali ações positivas para aquelas pessoas que mais necessitam. Então a reunião foi marcada justamente em cima desse debate. Por que o governador fazia esse gesto tão importante para todos os templos religiosos? Uma vez que os templos religiosos têm esse trabalho social muito forte, é um trabalho muito positivo, é um trabalho que é reconhecido por toda a sociedade.